Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar eu quero falar de um novo NPC que está completamente bugado esse NPC aí da tela chegou nessa última semana, é uma skin nova inclusive e vocês podem encontrar no canto direito ali do mapa, como dá pra ver no minimapa ali do canto superior direito, tá ligado, localização mais certinha mas enfim, essa nova NPC aí mano, tipo vende todas as funções por 25 barras de ouro tá muito barato, obviamente isso é um bug, mas como dá pra ver né, tem arma exótica que você pode comprar por esse preço tem a função da fenda, tá super barato, tá ligado, de fato esse NPC aí tá bem apelão eu não sei se a Epic Games se ligou disso já, porque esse NPC já chegou há alguns dias e até agora não foi corrigido então aproveita aí na sua partida, dá uma olhada nesse NPC, compre algumas funções por esse preço porque de fato, né, vai te dar uma boa vantagem aí na partida, vazou né, como se ganha aí Pay to Win mas enfim, agora eu quero falar né, a respeito de um vazamento de uma nova prancha de surf, tá olhem só que interessante, de acordo com o Leaker Hypex, a Epic Games está trabalhando num veículo de prancha de surf que muito possivelmente vai ser lançado no evento de verão, que vai ser na próxima temporada evento de verão, pra quem não tá ligado, sempre acontece né, por volta de junho, julho né, e vai cair já no início da próxima temporada se eu não me engano, já teve um evento de verão que teve a prancha de surf, acho que foi em 2020 ou 2021 ou eu estou completamente enganado tá, mas enfim, né, prancha de surf possivelmente vai ser bem parecido com o Driftboard né, um veículo lançado há muito tempo atrás, por isso que eu não digo que vai ser tipo um novo veículo, tá ligado a funcionalidade vai ser basicamente a mesma, só vai ter né, digamos que uma skin diferente né, de prancha pra combinar mais com o verão, mas enfim né, fique ligado, eu acho um veículo bem divertido se for idêntico ao Driftboard, eu acho bem legal né, acho que vai dar pra galera se divertir sim de fato mas né, como eu falei aqui, provavelmente vai ser só no evento de verão, então não vai ser lançado ainda aqui na temporada mesmo assim né, já adiantando pra vocês né, quem sabe a Epic Games pode estar lançando isso aí aqui nesse ano e olhem só mano, outra parada com relação ao vazamento, é uma possível parceira com o Doctor Who sim mano, eu já falei inclusive sobre essa parceria aqui no canal, mas agora temos mais informações sobre isso tá o Ian Zitz comentou o seguinte, Fortnite e Doctor Who, possível colaboração pode acontecer nesse ano ainda segundo as informações, a colaboração contareia com duas skins, duas picaretas, uma asa delta e um gesto na loja bem como duas semanas de evento no criativo com recompensas gratuitas, incluindo um spray do Bip Demip acho que é assim que se fala, mas enfim mano, a gente pode ver que a maior parte dos itens vai ser de loja tá não vai ser recompensa de graça, a única recompensa gratuita vazada é um spray e a gente sabe né, que geralmente fica mais ou menos nesse tipo aí de recompensa mas enfim, agora temos mais informações a respeito disso e também de acordo com Firemon que é provável que as colaborações estejam planejadas só para novembro no qual né, vai acontecer as comemorações do sexto agésimo aniversário de Doctor Who então mano, pode ser que seja somente né, de fato para essa data que é no final do ano aí você me fala, tá, e por que que tá falando sobre isso agora? é porque pode ser uma parceira bem grande, tá ligado? como eu já falei né, teve vazamento já disso aí há um tempinho atrás né, a galera especulando né, que poderia ter parceria com Doctor Who por conta de um spray se eu não me engano vazado e agora né, temos mais informações né, mais itens aí chegando na loja né, duas skins então vai ser uma parceira de certa forma, eu acho que de médio para grande, tá ligado? a gente sabe que aquelas parceiras pequenas ficam só entre gestos ou coisa do tipo mas essa aqui pode ser uma parceira de fato bem grande acontecendo né, com muitos itens na loja evento com recompensa de graça e se tá planejado para o final do ano né, de fato aí se tiver correto isso e já foi vazado agora algumas coisas, pode ser né, que tenha mais coisas vazadas para frente aqui nos próximos meses tá ligado? então né, fique esperto se você gosta de Doctor Who né, eu por exemplo nem conheço muito bem mas enfim né, a gente sabe quando se trata de parceira Epic Games gosta de fazer algum evento interessante e esse aqui né, promete-se dar a horinha já, então não se tiver algum vazamento para frente claro que eu vou estar comentando aqui com vocês, beleza? inclusive né, recentemente falei de uma parceria com Breaking Bad que poderia acontecer eu acho que será mais insano né, porque é uma série mais famosa aí né, que a galera conhece mais e tipo, Doctor Who já vai ser bem legal, então já é um passo digamos que ir para essa direção de mais parceiras com séries, tá ligado? vamos ver nessa Epic Games algum dia né, vai fazer parceira com Breaking Bad como eu tinha falado aqui, eu acho que seria insano, insano demais aí com certeza também e para fechar aqui o assunto dos vazamentos, uma parada muito interessante é uma nova skin gratuita chegando super em breve tá, que é do novo evento Indique um Amigo vocês estão vendo na tela né, um evento antigo no Indique um Amigo mas só para mostrar né, para quem não lembra, esse tipo de evento sempre tem skin gratuita sendo a melhor recompensa né, tem ali também tipo, geralmente picareta, envelopamento como esse exemplo aí e tipo, o evento se resume em você convidar novos amigos né, para jogar o jogo você joga com eles, você ganha as recompensas é basicamente isso, é muito parecido com o Reinicialize um Amigo só que esse aqui né, você tem que indicar um amigo novo ali basicamente né, tudo mais é bem parecido tá ligado, mas a recompensa né, claro, sendo skin gratuita é muito boa e olhem só, nessa última atualização mano, foi atualizado a skin do Lobo Branco essa skin da tela, que ela já tinha sido vazada na temporada passada ainda e os leakers estavam falando que possivelmente iria ser uma recompensa do evento Indique um Amigo só que eu não tinha falado tanto sobre isso né, porque eu estava esperando alguma atualização e pois bem, nessa última atualização aí né, de fato a Epic Games já modificou o nome da skin a descrição indicando que ela pode estar sendo lançada super em breve tá de acordo com o Leaker Wenso, né, foi modificado então o nome né, do personagem para Volpes e também né, o nome do conjunto agora se chama Winter's Trickster ao invés de Four Forces Sub-Zero né, que era o nome antigo então mano, se a Epic Games der uma atualizada na skin, ela provavelmente vai ser lançada em breve e não é só isso né, o resto do conjunto também foi renomeado tá, a Picareta recebeu um novo nome e a Mochila, ele comentou né, que somente o envelopamento do conjunto não foi atualizado só que como né, boa parte dos itens foi né, acho que o conjunto inteiro vai ser lançado super em breve e levando em conta né, o evento ali que eu mostrei antes para vocês como exemplo tendo skin, envelopamento né, Picareta, Mochila né, tá muito se encaixando perfeitamente para esse Lobo né, de fato ser a nova skin gratuita do Indique um Amigo e como todo conjunto foi atualizado nessa última atualização né, indica de fato né que pode estar começando super em breve esse evento né, o meu palpite é que pode ser já nas próximas semanas beleza, então fique ligado né, se você gosta de participar desse tipo de evento né já vai né, olhando aí qual amigo seu você acha que vai convidar né e tudo mais já vai dando aquela olhadinha porque eu acho que realmente o evento pode estar começando em breve tá, se tiver informações oficiais da Epic claro que eu vou estar comentando aqui com vocês também e só para falar a respeito dos itens em específico, a skin tá bem legal né e geralmente a Epic lança uma skin assim, tipo nesses eventos de Indique um Amigo é uma skin que já tem no jogo né, só muda ali tipo as coisas da skin, é dando uma re-skin basicamente e o Lobo né, também né, já tem uma skin dele no jogo, a Epic Games mudando a cor mas não dá para reclamar né, sendo uma skin de graça, acho que tá bem legal né o pessoal acho que vai gostar de receber aí na conta né convenha, uma skin de graça, acho que mesmo sendo re-skin ali e tudo mais né bem legal a gente tá aí participando e receber e para finalizar mano, só falando a respeito de um bug, a respeito de coletar pedras olhem só que a Epic Games colocou aqui, estamos cientes dos relatos que pedras grandes não estão concedendo tantos materiais ao serem destruídas quanto antes da atualização 24.20 nossa equipe está planejando uma correção né, para esse problema na próxima atualização do jogo né já vi uma galera reclamando né, um pouco sobre isso, não tá valendo a pena pelo jeito né você ficar coletando pedras grandes, mas enfim né, na próxima atualização que acredito que seja daqui duas semanas somente né, porque Games vai estar né, corrigindo esse bug aí mas então é isso mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né, também mande ir para os seus amigos para todo mundo ficar sabendo aqui desses novos vazamentos né, a respeito de uma nova prancha chegando quem sabe no evento de verão né, parecer com o Doctor Who e também né, claro, o novo evento indique um amigo né, com uma skin gratuita que como elas foram né, atualizadas, os itens do conjunto na última atualização né pode estar sendo lançado muito em breve aí mas então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo valeu, falou-se e eu fui!